No vídeo de hoje eu passei 24 horas em um hotel mal assombrado Tô sentindo alguma coisa ocorrendo atrás de mim Fala galera do meu canal aqui no YouTube Seguinte gente, no vídeo de hoje eu tô fazendo um vídeo muito assustado Que eu tô num hotel mal assombrado, exatamente gente Eu vim fazer show com o grupo dos rosa aqui Só que eu tô sentindo muita coisa estranha nesse hotel A gente tô com muito medo E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo Eu tô muito assustado Mas antes de começar esse vídeo gente, já deixa o like nesse vídeo aqui, entendeu? Que a meta de likes pra esse vídeo aqui é 50 mil likes Então eu confio em vocês que a gente consegue bater essa meta, né gente? Já deixa o like aí, por favor Não é mentira gente, esse aqui é o meu quarto de hotel E já começa por aí, porque eu sou sozinho e porque tem duas camas É como se tivesse outra pessoa naquela outra cama, entendeu? E eu não vejo ela E olha gente, aquela é a cama que tá sendo mal Vocês ouviram esse barulho? Eu dormi nessa cama gente, normal E aí essa cama aqui ficou desse jeito aqui ó Com essa fita e esse presente aqui em cima Eu não entendi o que é isso gente, tá vendo? Vem com esse laço vermelho e eu tô com muito medo Eu tô achando isso muito estranho Ninguém tá no meu quarto E aqui mais em cima foi um presente que eu recebi Foi isso aqui, tá vendo? Eu tinha deixado ele, esse presente aqui lá no banheiro Como que ele vai aparecer em cima dessa mesa? Eu tô achando isso muito estranho Outra coisa que aconteceu essa noite gente Que eu reparei e eu deixei pra filmar pra vocês Pra ver se ia acontecer mais alguma coisa E eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo Sabe essa folha aqui? Ela não tava aqui Essa folha tava aqui Por que que eu só dormi e a folha veio pra cá gente? Eu tenho certeza absoluta que essa folha não tava aqui Ela tava ali Esse hotel é mal assombrado, eu tenho certeza Tem um cofre aqui, tá vendo gente? E eu não sei o que pode ter dentro desse cofre Eu já tentei algumas senhas aqui Mas ó Cadê? Mas Erro Cada vez tá ficando mais complicado ficar aqui gente Eu tô desconfiado Sei lá Pode ter espíritos aqui no meu quarto Eu tô com muito medo Porque eu morro de medo desse estranho de espírito Mas dá um teste Se tiver alguma coisa nesse quarto além de mim Eu vou colocar essa fita aqui Vou colocar essa fita bem aqui E vamos esperar Se essa fita sair dali e for pra outro lugar, cara Eu vou ficar com muito medo Eu vou ter que sair correndo Esse hotel eu trocar de quarto Ou trocar de país Que pelo amor de Deus Vai ter um espírito atrás de mim Gente, estranho, ó Porque ó Tem um pôr aqui também De pombo, tá vendo? Tudo tipo assim Tá ligando Pra ser mal assombrado esse hotel Tudo tá acontecendo Pra ser mal assombrado Mas enfim Até agora não aconteceu nada A fita ainda tá ali Vou esperar alguns minutos Aqui E se alguma coisa mudar Eu corro aqui pra gravar pra vocês Tá bom gente? Porque eu tô desesperado Eu não quero que nada aconteça comigo Gente Porque senão eu vou ficar Não vai ter como fazer show Como é que eu vou fazer show? Porque eu vou ter traumatizado a cabeça Não vai ter como fazer show Gente, acabou que eu caí no cochilo aqui Passou alguns minutos E agora eu vou lá ver Como é que tá a fita Porque eu tô um pouco cansada ainda Mas vamos lá ver gente Tô muito ansioso pra O que? Gente A fita que eu tinha colocado aqui Não tá Mas Ui Ela não voltou pra cá Pra cama? Cadê a fita? Meu Deus gente Cadê a fita? Não tem nenhum lugar Que do meu quarto Cadê a fita gente? Gente Eu tô com muito medo Agora o que caiu É a minha ficha Literalmente Eu coloquei a fita ali E ela não veio pra cá Ela foi pra um lugar mais longe Ela foi pro banheiro E agora você deve estar me perguntando Cadê seus amiguinhos? Cadê a Embra? Cadê o Léo? Gente Eles estão no quarto de hotel deles Eles estão em outro quarto Entendeu? Porém Pelo que eu tô vendo aqui Eu vou ter que ir lá Cuidar eles Pra eles virem me ajudar De alguma forma Porque eu não posso ficar aqui sozinho Eu não posso ficar aqui sozinho Gente Eu tô com medo Eu até adivinha aqui No corredor Vamos ver o que tem aqui no corredor Gente O corredor tá vazio Cara Eu nunca vi isso Tá tipo Muito vazio O corredor Ai Tô com muito medo Gente Fica aqui comigo Por favor Fica nesse vídeo Pra ter a meta De 50 mil likes Nesse vídeo Tá bom gente? Já deixa o like aqui no vídeo Pra gente conseguir Bater a nossa meta Tô com a minha mochila aqui Gente Porque eu não vou mais ficar Nesse quarto aqui Porque Cara Eu tô achando esse quarto Muito mal assombrado E eu tô achando esse hotel Também Porque no corredor Não tem ninguém E é isso aí Agora eu vou pedir um elevador Pra ele contar com a Emily Com o Leozinho E com a Ketan Com o Void Porque eu vou contar Tudo isso que aconteceu com eles Que com certeza Eles vão pensar em alguma solução Pra mim Já tô com as minhas coisas aqui Porque provavelmente agora Eu vou embora né gente Porque eu não posso ficar aqui De jeito nenhum Agora tu abriu Eu tô com medo Até de ficar sozinho no elevador Tô com muito medo gente Não sei se dá pra perceber No vídeo Mas tô com muito medo Muito medo Já acordaram E agora chegou a hora De eu contar pra eles O que aconteceu comigo no hotel Só com o meu Gente eu preciso contar coisa pra vocês Ok Aconteceu coisas mal assombradas Comigo no hotel Sério Como assim Sim Tipo assim Você pegou no espelho Já Queridinha Tá na sua boca Eu coloquei a fita num lugar Aí a fita apareceu em outro lugar Aí eu fui fazer assim Então vou fazer um teste Eu vou colocar a fita em cima Da negócio E se eu dormir acordar De outro lugar É porque eu tô com espíritos A fita apareceu No vaso Opa Tá fazendo manutenção lá Vamos ter que chamar A turma do Scooby Doo Após todo esse ocorrido Acabei de acionar todo mundo Eles vão me levar pra outro hotel Entendeu? Um hotel aqui Do bar Se falta ficar assim Tem um filho Que vem pagar o todo Seguinte Agora preciso conversar com vocês Uma coisa O grupo dos Rosa Ninguém me levou a sério Eu vou filmar pra vocês aqui Eles estão tudo ali brincando Tá vendo? Todo mundo ali brincando A vizinha A Emily tá ali deitada Todo mundo ali E ninguém me levou a sério Eu contei que aconteceu Aquelas coisas lá Tipo Fora de outro mundo Lá no quarto E eles zoaram da minha cara Eu fiquei muito mal Agora eu preciso fazer alguma coisa Pra eles acreditarem em mim Gente Porque eles não tão acreditando em mim Que esse hotel é mal assombrado Já falei várias vezes Que esse hotel aqui é mal assombrado Mas ninguém tá acreditando Oi gente Bom dia Gente Seguinte Já é outro dia Já é um novo dia aqui Não tô mais no mesmo dia Porque graças a Deus Eles ouviram Eles ouviram as minhas prestes Entendeu? Eu implorei pra eles me trocarem De hotel Eles me trocaram Porque gente Tava acontecendo umas coisas Muito estranhas naquele hotel E agora já estou no meu novo hotel Olha como a vista daqui é linda Gente Olha lá Olha que linda Coisa bonita É isso aqui Meu quarto agora é esse Tá vendo? Pra vocês verem que agora É outro quarto Graças a Deus Gente Porque eu tava acontecendo Umas coisas muito estranhas Eu tava ficando com muito medo Agora nesse quarto aqui Que cabelo é esse? Até agora nesse quarto aqui Gente Não aconteceu nada Então tipo assim Tá tudo de boa Espero que não aconteça nada comigo Porque senão eu vou ficar desesperada Nossa gente Tem alguém apertando a campanha aqui Tem umas duas horas Meu Deus Calma Calma Eu não vou abrir a porta Eu não vou abrir essa porta Quem que você quer? Quem é? Hã? Mas do nada assim Eu subi pra piscina? O que que tem na piscina demais? Tô achando isso meio estranho Mas se eles tão falando pra gente ir Vamos ir, né? Você tá falando pra gente ir pra piscina? Vamos lá Espero que eu tenha Eu tô jovem Ele tem muito Ele tem muito Ele tem muito Ele tem muito Então eu vou aproveitar esse momento aí Porque tava acontecendo umas coisas muito estranhas Então eu espero que não venha pra esse hotel aqui Ai meu Deus A luz apagou só assim Enfim Eu tô muito Desesperado gente Porque eu tô com muito medo De acontecer uma coisa comigo Eu dei um show hoje Eu não posso ter sequestrado Gente, acabei de chegar aqui na área da piscina E não tem nada, tá vendo? Tá tudo vazio e tal Então eu acho que eles quiseram Marcar uma emboscada pra mim Tipo Eu vim pra área da piscina E aconteceu alguma coisa comigo Porque aquela voz tava muito estranha Não era voz de pessoa normal Ó, tá vazia a área da piscina Gente, eu não sei o que tá acontecendo Mas vamos descobrir Então agora gente Eu vou voltar lá pro meu andar correndo Tá vendo? Vou descer até de escada gente Porque eu tô com muito medo De pegar aquele elevador de novo E sei lá Tem alguém lá comigo Queira fazer alguma coisa comigo Então vamos lá gente Não tem medo Eu tô sentindo alguma coisa Eu corri atrás de mim Então eu já chego Eu tenho um quarto Já tenho que eu sei 309 309 Ah não Gente, chega Eu preciso que essa pessoa revele Quem ela é Porque eu não aguento mais Que eu tô correndo essa pessoa Quem que você é? Ah, agora ficou em silêncio, né? Então eu vou abrir a porta agora E vou descobrir quem é essa pessoa Que tá acabando comigo Gente, entrando no meu quarto Já tá fazendo aquelas coisas Pra eu achar que é espírito Espírito não existe Vamos descobrir em 3 3, 2, 1